Chama a gata pra dançar que eu quero ver Que carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não posso ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e ouvir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir o som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e ouvir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Os carros aqui botam as músicas pra tocar no faridão Andrade da Lourdes, Bugido Cavaco E você que tiver o som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e ouvir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e ouvir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Vaquejado é vida Vaqueiro na cela Vaqueiro campeão Com todas as páginas de vaquejada Estátua do vaqueiro Chama a gata pra dançar que eu quero ver Pra arrastar a chinela, aquele jeitão O nome dele é Arine Vem, vem Essa música eu dedico especialmente pra minha gatinha Como a mais linda desse mundo Oh Arine, meu amor Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Quando o mar Desejar Deus acereia do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia Na quebrada da maré Oh yeah yeah Oh big no Oh yeah yeah Big no Oh Toda galera de Recife Toda região Da Maracá Obrigado por abraçar esse vaqueiro aqui, rapaz Eu sei que é para me matar Teu olhar O teu olhar Linda como a cor do mar Todo mar Desejar Deus acereia do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Yeah yeah Oh yeah yeah Big no Me chama que eu vou Ah, ah, ah Balança, balança Não sei se estou errado Se sou culpado de ser como eu sou Talvez você não me entende Eu estou carente Precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém para amar E me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo De fazer mulher Por isso eu te digo, princesa Vai ser uma beleza Vai ser uma beleza Se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo De fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido e querendo te ver Mix, Matheus Toda família Muito obrigado por tudo Tamo junto e misturado Toda região aí Misturado, né? Vai! Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Vou te dar muitos beijos Matar seu desejo De fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muitos beijos Matar seu desejo De fazer mulher Me perguntam por que sou doido assim É que te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ver Os meus olhos te viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha reia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passa sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sem pensar Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia Esperando aviões Ei, ei, ei Uh, 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 uh Ei, ei, ei Uh, 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 uh Meus olhos te viram tristes Olhando pra infinito, tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia esperando aviões Sou o lamento do canto da sireia Esperando na frase das embarcações É, é, é... Uh-oh, uh-oh, uh-oh Todos meus grandes amigos Simbora Jardim, Simbora Eduardo Aquele abraço Mais um fim de semana, um tchau na abrigada Mais um beijo perdido, no final da balada E na volta pra casa, continua o drama Sem volta de mão dada, com um litro de cana E chorando liga pra mim Ela liga E conta do início ao fim Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueci Toda turma de Santa Cruz da Venerada E a Fran e o Domentes Muito obrigado pelo carinho E sempre, muito obrigado por me ajudar, rapaz Mais um fim de semana, outra madrugada Mais um beijo perdido, no final da balada E na volta pra casa, continuou o drama Sem volta de mão dada, com um litro de cana E chorando, liga pra mim E conta do início ao fim Curtiu, dançou, beijou, bebeu Mas não me esqueceu 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 Continuando, meu irmão Música envolvente Vai escutar na praia Como diria nosso filósofo contemporâneo Arim Sonfoneiro Já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor De manhã você, café, amém Esse supraque que me acalma com você Eu me sinto em casa, em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Que eu tô com saudade de tu Que eu tô com saudade Ai, ai, ai Amor, se tiver seu beijo Eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Tô com saudade de tu Que eu tô com saudade Ai, ai, ai Amor, se tiver seu beijo Eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor Pros corações apaixonados E já pensou que cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor E de manhã você, café, amém Esse supraque que me acalma com você Eu me sinto em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Que eu tô com saudade de tu Com saudade Ai, ai, ai Amor, se tiver seu beijo Eu vou, vou daqui pra qualquer lugar Tô com saudade de tu Eu tô com saudade Ai, ai, ai Amor, se tiver seu beijo Eu vou com você pra qualquer lugar E essa daqui é Dorona Tem nome de S.S. Rancho Corta e milha de vaquejada Abraça e garagão, irmão Um gigão de couro pendurado Do padrão hoje sou empregado Mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora Mas eu, morena, que volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mais eu, morena Que volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar O padrão hoje sou empregado Mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meu alazão Coração eu dei pra minha bela Vou fugir com ela no meu alazão Vamos embora, mais eu, morena Que volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Vamos embora, mais eu, morena Que volto para te buscar Vamos embora, morena Que essa é a vida que eu posso te dar Essa é a vida que eu posso te dar Se você concordar e vir pra cá Vai ser feliz Abraço Cacazinho, Meloso, Washington, Luiz Toda turma, toda vaquerama de todo o Brasil Sucesso, Zé Cícero, Porrozeiro, rapaz Bora, Vam, Vam, meu irmão Chega uma hora que o coração Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que Falou com raiva há pouco tempo Por que todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Sucesso, Zé Cícero, porrozeiro, rapaz Sucesso, Tassi do Acordeon Chega uma hora que o coração Não aguenta e perde a luta Não aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que Falou com raiva há pouco tempo Por que todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só andou pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Como eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Perdoa por eu ter te escolhido Pra sempre, pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te lembro faz O que é preciso Eu não quero Eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desenganos Se acontecem Desenganos não Desaparecem Eu não posso Eu não vou forçar a barra Pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Todo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Aquilo que tem que ser Será Não posso Te obrigar A me querer Na sua vida Eu te solto Eu não te prendo Eu te lembro faz O que é preciso Eu não quero Eu não posso Te obrigar A me querer Na sua vida Desenganos Se acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso Eu não vou forçar a barra Pra você Gostar de mim Quem sabe Amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Todo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Isso é pegado O seu beijo É mais doce Que o mel Eu conto as horas Pra poder te ver E nos teus lábios Que eu me sinto no céu Todo dia Toda hora O que eu quero É você Porque você fez isso Comigo Me usou Me amou E no lixo Você me jogou Agora eu não sei Mais o que fazer Só sei que bebo Pra poder te esquecer E por causa dessa mulher Já bebi uma Por causa dessa mulher Já bebi duas Por causa dessa mulher Já bebi três Por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Já bebi uma Por causa dessa mulher Já bebi duas Por causa dessa mulher Já bebi três Por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher Vou beber mais uma vez E mais outra vez O seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver E nos teus lábios que eu me sinto no céu Todo dia, toda hora que eu quero é você Porque você fez isso comigo Usou, me amou e no lixo você me jogou Agora eu não sei mais o que fazer Só sei que bebo pra poder te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Em nome de SS Rancho, 4 milho de maquillada Bora Niguinho, bora Lulinha Vamos lá Em nome de Top Eventos Alô Salzinho, alô Rui O coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado, é que o abandonado sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Pista do piseiro Eu que é vídeos musicais Toda turma que ajuda o nosso piseiro Bora forró nordeste, siga o nosso forró Vai! Coração cansado Coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade, se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado, foi só pra um lado Foi só pra um lado, eu abandonado Sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo, enviando mensagem A ressaca chega, a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Seu nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado, a sua saudade De ocupar muito espaço Gelo e sal Bora as caras, meu irmão Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Oh vida O seu sorriso fez eu falar fica Depois do fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Que é você Vou pra sempre que eu sempre quis ter Meu irmão Fala fica Fala fica Fala fica Depois do fica só penso na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se Nem lembro se tive alguém depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Que é você Vou pra sempre que eu sempre quis ter Não me enganei Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida Abraço meu irmão Link e Oniste Saudade digitando em plena madrugada Com um anso na mente Dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro de alguém De um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê Mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Juninho, cd de floresta Marcílio saboroso, bora farmazita meu irmão Alô, neguinho do peixe Quando eu bebo eu lembro de alguém De um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê Mas bebendo vira atual Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte e não senti vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta Ou é você que abre Um abraço especial Geraldo Estrela, meu irmão Se não valorizar Certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar De você me enganar Não sei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnobou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vê Que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Bora calhar Bora calhar, bora neto Bora bruno, família tapajós Se não valorizar Certeza você Certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnobou meu sentimento Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vê Que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo a você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo a você Mas se não valorizar Vai me perder Solange, amor, amor Solange, amor, amor Oh, canção Dedica pra pessoa que você gosta Os corações apaixonados Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Tô rindo te buscar Mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo Porque tá calor Traga na tua essência Teu jeito, mulher E nos teus lábios Todo teu sabor Mostre nos teus olhos Que você me quer E na tua alma Todo seu valor Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos Supere os medos seus Vamos levar a vida Do jeito que der Pegar a estrada E fazer amor Nós dois de mão dadas Lá em Canidé Fim de tarde lá no interior Quero que seja o que você quiser Se fizer frio Eu sou seu edredom Se você cair Te coloco de pé Vou te ensinar Como viver é bom Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos Superem os medos seus Quero toda a calma Do teu cafuné E todas as promessas De um amor Que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos Superem os medos seus E superem todos os medos E pegar na sua mão Seja a confiança Pra saber que viver é bom Os corações apaixonados Toda a família Santa Clara Bora Paulo Bora seu Pedro Um abraço Muito obrigado E como foi tão bom A gente se encontrar Tava precisando De alguém assim De um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor existe até o fim Toca no teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim E vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim E toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Veja no céu Veja no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Simbora Simbora gigante Griglin Meus irmãos Queira abraço especial Nada a fazer A não ser te esperar Sem você Nada desse mundo irá me fazer Esquecer você Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Amor Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Sucesso, Vitor e Léo Pros colações apaixonados Isso é pegada de vaqueiro Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Isso é pegada de vaqueiro Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Um abraço pra Meu grande poeta Jado Saraújo Muito obrigado pelo presente Meu irmão Aô, paixão É amor de paz Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado Com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar Meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Ai, sim, um cabelo do Rio Eu sou um iniciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Eu sou um alcoólatra sumido 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 Música Música